Não tem, tá ligado? Um monte de idioma, velho. Cara, não é possível. Quantas pessoas no mundo falam português? O Google corrigiu. Quantas pessoas no Brasil falam português? Todas. Quer dizer, nem sempre, né? Você lê algumas coisas no Twitter que você fala, rapaz, isso não é português, não. Ó, 260 milhões! De pessoas. De pessoas.